olá tudo bem hoje a gente vai começar a programar de verdade eu exatamente não sei por onde começar quer dizer lembra aquela listinha lá que a gente fez ontem tudo então eu fechei o programa sem salvar e eu perdi a lista eu lembro mais ou menos de cabeça ainda bem que tem um vídeo lá para me recordar vamos lá então primeiro a gente precisa montar um site o projetinho vai ser o próprio site como eu disse vai estar no firebase então o firebase também é um host de arquivos estáticos como nosso vai ser puro html javascript tudo mais vai estar lá eu não vou investir tanto tempo em produzir esse site é porque eu exatamente não sei como vai ser e eu estou esperando a colaboração de alguns amigos aí estou esperando em umas colaborações tanto em layout design algumas coisas mais voltadas à direção de arte porque a tecnologia resolvo rapidão então o que eu vou fazer hoje vamos montar uma página simples com um botão de login que é o próximo passo a gente vai fazer o login autenticação com usando a conta do google e aí acessar os dados do youtube então vamos lá já estou aqui esse aqui é o projeto cara é além de firebase react eu estou usando um monte de outras tecnologias aqui tipo o hit sas sketch e ad infinitum é tanta tecnologia uma encadeada da outra que eu não sei se vocês viram eu fazendo alguma coisa aqui pra mim pode ser normal e tudo mais vocês não sabem manda uma perguntinha e falar o que você fez aí que quer dizer isso tá bom esse aqui é o projeto então aqui só para explicar um pouco melhor quer dizer eu ainda não sei completamente aqui então é um regime do próprio react tanto para você começar a aprender estudar e tudo mais e aqui nessa pasta search é exatamente a aplicação propriamente dita então pelo que eu entendi cada módulo da minha aplicação que ela pode ser modular ou não ela vai ter três arquivos o css o javascript e o teste o teste eu quase nunca uso eu sou um puta programador lazarento eu uso muito pouco teste então que a gente vai girar em torno é muito mais o css e o javascript então vamos lá vamos rodar a aplicação pronto a nossa aplicação tá rolando é outra coisa legal do react é o que ele usa uma linguagem que está entre javascript html eles chamam de rjx como chama jsx que essa linguagem que você mistura html no javascript criamos um botão entrar aqui fazer um teste para ver se ele está funcionando beleza ele está acionando a nossa função que a gente acabou de criar aqui e agora vamos ver como que eu faço para o react chamar uma função firebase que é o de fazer login o firebase já tem um repositório de um projeto react lá no github deles então eu vou me inspirar muito neles tipo olhando o que eles fizeram como eles fizeram e copiando muito código é eu falo que isso isso é sempre um bom skill do programador é o que ele conseguir ver o que está acontecendo ler o código entender exatamente aonde está acontecendo e copiar esse trecho de código existe muita coisa pronta na internet então é isso que a gente vai fazer agora eu vou encontrar aquele trecho de código e copiar simplesmente o 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 muito obrigado por assistir tchau